Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos em Nino, 3 horas de resistência, estou a andar. Está bom ambiente? Está bom ambiente. Vamos buscar o número. Olha com quem é que eu vim. Mítico Rowan. Vamos buscar então os dorsais para ir dar uma voltinha ao circuito a ver como é que está a pista. Três horinhas a dar brindas. Hoje vou dar gás ao Rua, não é? Hoje não vou brincar. Olha que ponte. Muitas pessoas. Tchau, Mário Costa. Não vou ficar em quarto. Hoje não fico em quarto. Hoje não fico em quarto. Tchau, Mário forte. Tchau, Márioápio. Vai soltinho, vai soltinho o cavalo! Já estamos a acabar o reconhecimento, impecável, 5 estrelas, o difícil QB, técnico com som, equilibrado, zonas para puxar... Top Xuxa! Top Xuxa, diz ele! Viva! 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 Tchau! Tchau! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 EMVELGÂNSA DA PROBRE O PERCURSO O AMBIENTE A FESTA NO FINAL POR ISSO ESTÃO DE PARABÉM-O TOC A HANDAR FEZ AQUI UM TRABALHO IMPECÁBLE O CAMPEONATO AS 3 HORAS DEFAMO HELICÃO ESTÁ A CRESCER E TEM TUDO PÁ CONTINUAR A CRESCER OS MEU PARABÉM-AS PORQUErim duda Muitos TRABALHO FAZER AS COISAS BEM FEITAS MAS NOTAS-SE QUE ESÁS COM GOSTO AS COISAS VÃO CONTINUAR A CRESCER de certeza, espero que para o ano que se volte a repetir esta festa e que eu possa cá estar por isso, espero que tenham gostado do vídeo aqui até ao final não sei o que é que está aqui gravado mas acho que vai ficar uma cena fixe se ainda não está subscrito dá-lhe aí a subscrever e pronto, deixei um apoio no vídeo e próximos vídeos prometem não digo mais, só digo assim próximos vídeos prometem não sei o que é que vai ser, mas prometem por isso, fiquem aí ligados um grande abraço para todos, tchau tchau já ganhavam uma corridita isto